Resumindo, três providências aos senhores. Primeiro, os ofícios já foram, nós agora vamos peticionar como parte para que esses documentos que estão sendo coletados na delação premiada eles possam vir automaticamente à comissão. Esse é o nosso direito e nós vamos manter com o resguardo constitucional necessário. Uma outra providência que nós tomamos hoje é pedir uma audiência ao ministro relator para discutirmos e afinarmos esses procedimentos. A terceira é a comunicação aos senhores que nós estamos convocando em requerimento já aprovado, mas marcando a data para oitiva do senhor Paulo Roberto na próxima quarta-feira.